O meu amor, com a fogueira iaia, com a fogueira iô iô, cuidado para não se queimar. Olha o que lindo que grafim é! O bala tá subindo, a gaína garoa, o sol é salido, a noite é tão boa. São João, São João, acende a fogueira. O bala tá subindo, vai caindo a garoa, o sol é tão lindo, a noite é tão boa. São João, São João, acende a fogueira do meu coração. Cai galão, cai galão, aqui na minha mão, cai na rua do sabão. Cai galão, cai galão, aqui na minha mão, cai na rua do sabão. Melhor dançarino agora, hein? Uhul!